sobre isso, né? Sobre esse tema e ao final a gente vai tirando as dúvidas aí da qual vocês já estão acostumados, tá certo? Se tiver algum problema aí, alguma situação, vocês podem abrir o microfone, né? Para poder estar falando comigo. Então hoje é dia 28 do oito, né? Eu vou fazer a orientação para vocês das etapas do paper, né? O paper de vocês desse semestre, que é intitulado aí Prática Interdisciplinar Cultura dos Países que Falam a Língua Inglesa, ok? Bom, gente, eu coloquei no grupo mais cedo, né? Para que vocês tomassem ciência de que para esse semestre e os demais, a gente precisa obedecer mesmo, né? A orientação que foi enviada e que está em tela para vocês, né? No semestre passado, a gente ainda conseguiu resolver uma situação ou outra, porém, já foi comunicado que todos devem obedecer o comunicado para a disciplina de Interdisciplinar Seminário de Prática, né? E também vou mostrar para vocês o que ocorre agora com o início do estágio de vocês. Então, para que fique claro, né? Para todos aí que, buscando oferecer ainda mais qualidade em sua graduação EAD, o modelo de oferta 100% flex foi alterado para flex curso. Mas o que isso muda? Agora você consegue interagir com os colegas que estão no mesmo curso e o tutor também será exclusivo para o curso de vocês, proporcionando um maior domínio do conhecimento. Desta forma, a UniaSelv designa, não é mais opção, é designado que a realização da pesquisa e escrita do paper deva ser realizada em grupos de três a cinco acadêmicos. Semestre passado, teve apresentação em dupla, não pode, diário não fecha, fica sem nota. Teve apresentação individual, não pode, o diário não fecha, fica sem nota. Alex, tenta dar um jeitinho, não tem como. Na hora que eu for preencher o diário, vai perguntar quem são os membros da equipe. E nesse membros da equipe, eu tenho que marcar três, pelo menos de três a cinco. Se não marcar três a cinco, o diário não vai fechar. Então, é um comunicado que está em tela, não é uma escolha mais, entendeu? E eu acho coerente, porque eu vou mostrar para vocês o porquê logo à frente, né? Antes de haver aí um questionamento. Hoje, uma colega nossa, ela virou para mim e falou, Alex, eu prefiro fazer o trabalho sozinho. Gente, eu, como tutor, eu prefiro que sejam de 10 em 10, porque vocês são 109, teria só 10 para mim corrigir, 11, né? Para mim poder corrigir. Mas é uma preferência minha que não é as diretrizes que o MEC coloca para a universidade. O que o MEC designou para a faculdade, que ela designou os tutores a passar para vocês, é de que o trabalho tem que ser feito de três a cinco pessoas. Eu vou lá no polo. Polo não resolve vida acadêmica pedagógica de vocês. O que o polo vai falar? Vai falar que pode. É o polo que vai corrigir? Não. E aí? Quem vai corrigir vai estar com um documento lá para poder assinar. Quem vai corrigir vai estar com uma senha para poder entrar, para poder colocar o nome de vocês. O polo não tem isso. Aí chega a ser, até infantil, né? Nós somos adultos, estamos em um curso superior, a gente recebe um comunicado da universidade, vão lá no polo. Polo não vai resolver, gente. A gente não pode ser infantil a esse ponto, né? Mas isso aqui é uma orientação de três a cinco acadêmicas. Este encaminhamento tem amparo nos pilares da educação Unesco, que permeia o projeto pedagógico de todos os cursos. Bom, essa leitura vocês podem fazer posterior, porque esse comunicado ele também está lá para vocês, né? Então, a gente não precisa perder tempo com isso. É mesmo para mostrar para vocês que a gente precisa seguir esse parâmetro, né? E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos... Eu vou criar um Forms, um Google Forms, e aí um membro da equipe vai colocar o nome das pessoas, para que eu encaminhe para a coordenação do curso, para que ela, no caso, tome ciência de que nós estamos seguindo as diretrizes, né? de fazer de três até cinco pessoas lá, o trabalho nosso. Bom, e aí, o que que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês aqui qual é a situação da turma de vocês hoje. Essa aqui é a turma de filosofia, turma de tradução, turma de inglês. Na turma de inglês, a gente tem o estágio obrigatório, né? Na qual, em seu cronograma, está designado que a gente faça a primeira socialização entre o dia 27 do 11 e 4 do 12. Ok, de 27 do 11 a 4 do 12, a gente tem o compromisso com o estágio, né? Que é o que a gente está orientado para vocês. Então, socialização. Nesse caso aqui, é individual, né? Então, olha o tempo que a gente tem para isso. Depois, a gente vem com a socialização, serão duas socializações esse semestre, né? Com a socialização da prática interdisciplinar, que ela vai ocorrer, está aqui o cronograma, que eu vou colocar no grupo para vocês, já estou copiando. Nós temos um único dia, que é o dia 4 do 12, para poder fazer a socialização do peito. Dia 4 do 12. Vou até colocar no grupo aqui. Socialização do peito. Pronto, 4 do 12. Quantos alunos tem a turma? 109. Será que tem alguém que imagina que pode fazer o trabalho sozinho e deixar 108 pessoas esperando? É um dia só. Entenderam? Então, vocês estão vendo a dificuldade que é isso, para a gente poder organizar? É por isso que é de 4 a 5. E eu falo com vocês, façam de 5. Porque, se for feito de 5, está dando aí quanto? Mais ou menos 21 a 22 equipes. Se for de 5, mais ou menos 22 equipes. Então, é inviável, mesmo se não tivesse diretrizes aí da universidade, fazer de outra forma, se não for em equipe. Se todo mundo montar a sua equipe, vai estar dando 22 equipes para apresentar todo mundo no dia 4 do 12. Mas, né? Vamos seguir aí. O que está aí, que eu estou mostrando na própria plataforma de vocês, exatamente para que vocês visualizem isso, né? E entendam. E aqui a gente já está na tela. Todas as orientações, elas seguem o mesmo parâmetro, né? Que é da trilha de aprendizagem. Então, é só entrar na trilha de aprendizagem e dar praxe interdisciplinar. Cultura dos países que falam a língua inglesa. E obedecer tudo que a gente tem aqui para poder dizer, né? Sobre isso, né? Para poder escrever sobre isso daqui. Aqui a gente está falando que os trabalhos que foram aprovados podem ser publicados, né? Uma orientaçãozinha para vocês aí. E agora a gente vem. Nós já fizemos aí a prática interdisciplinar dos módulos 2 até o módulo 4, né? Então, o que a gente já aprendeu a fazer? A citar e referenciar corretamente. A registrar e contextualizar um objeto ou um elemento gráfico, né? Que são aquelas imagens. A acrescentar alguns elementos, né? A incorporar conteúdos aí da sua fundamentação teórica. Tudo isso aí a gente já fez. E tem muito mais que a gente pode fazer. E aí vem algumas situações que a gente pode ver. Tem algum aluno, por exemplo, que ele não consegue referenciar. Existe um curso que é para vocês mesmos, né? Que está lá na plataforma de vocês. que vocês podem fazer. E lá ele vai ensinar você a fazer todo esse trabalho também. Então, a gente... Vocês podem estar... Tendo essa ferramenta aí a mais para poder auxiliar vocês, né? Lá em cursos, né? Vocês já têm costume de entrar lá também. Então, não tem problema. Deixa eu só voltar a tela aqui para a gente poder visualizar. Está aqui. Achei aqui. Então, antes da gente falar sobre isso, né? Olha aqui. É obrigatório a escrita do paper de três até cinco integrantes. Para tanto, deve-se utilizar o Teams para realizar os encontros, para discutir e elaborar. Pede para vocês baixarem o manual e o arquivo que está na trilha. Então, aqui a gente não tem mais opção de forma nenhuma. Bom, os acadêmicos, eles têm os cursos livres gratuitos, né? E há um que é intitulado Metodologia da Pesquisa. Acesse o Ava e mostre-vos. Então, vocês sabem lá no Ava de vocês onde que está esse documento lá, esses cursos livres, para vocês poderem para vocês poderem ir e fazer aí o trabalho de vocês, né? Então, nós estamos falando da prática interdisciplinar, né? Não vamos misturar aqui outras situações para não confundir aí a situação de vocês, tá bom? Então, vocês já viram isso daí. Tem como vocês voltarem atrás naquilo que vocês já fizeram para vocês poderem organizar o trabalho de vocês. O que é que a gente vai fazer? Nesta prática, a gente vai atender os requisitos das etapas anteriores que é descrito acima, né? Nós vamos ampliar a produção do texto. Então, isso quer dizer que o tempo é nosso do semestre passado será acrescido aí do resumo, da redação para a introdução e a descrição das conclusões, né? Aqui, como é uma pesquisa, você faz o resumo, faz a introdução e a conclusão você apresenta lá qual foi o caminho que você chegou para aquilo ali, né? Então, para poder orientar o desenvolvimento aí, o que eu tenho que fazer? Um, dois e três das unidades aqui da trilha. Elas vão ter ali as dicas, né? E enfim. Então, qual que é o nosso ponto de partida aqui? É a gente ter um tema. O tema nosso é cultura dos países que falam a língua inglesa. O tema é diferente, o tema geral. O tema é diferente do título que você está indo fazer aí, né? Então, são coisas diferentes. Então, o que vai acontecer? Uma postagem única, um só de vocês postam em Word, né? E a avaliação será a partir dos critérios que são apresentados a seguir. Você precisa fazer, né? Tudo que pedir os maus, dois, três e quatro, vale dois pontos, né? A relação da introdução com o restante do texto, né? Tem que ser linkado, né? Uma coisa tem que puxar a outra. Vale dois pontos. O resumo vale três pontos. E a socialização e a conclusão final vale três pontos, né? Então, gente, não adianta escrever o paper e não fazer a socialização. Não fecha. A média não vai dar para você passar. Então, todo mundo tem que ter aí essa média. Inclusive, a nota da socialização, junto com os outros, ela é lançada lá de zero a dez. Então, se você não fechar isso daí, não vai ter peso, né? Não vai fechar ali a sua nota. Agora aqui, ó. Para você saber o que foi cobrado de você no dois, três e quatro, é só você baixar esse documento aqui, ó, que vai te mostrar o que foi cobrado aí para você poder fazer, né? Para você poder organizar. Aí, o que vocês vão fazer? Precisa ir para isso daqui para poder fazer. Mais uma vez, olha, é indiscutível mesmo. Bibliografia, que vai ajudar vocês aí na pesquisa de vocês, né? Praticar tudo. Vai. Continuando aí, gente, o seminário de prática do módulo cinco, nós estamos ao vivo, do módulo cinco aí, do quinto módulo, nós vamos assistir, né, aqui para poder ver o que vai cobrar de vocês, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Só um minutinho que vai rodar. Tá indo aí. Bem, acadêmico, vimos até o momento com o professor Carlos Odilon os seminários dois, três e quatro. Agora, partimos para o seminário cinco, em que você irá apresentar o paper completo, inserindo o resumo, introdução e as conclusões. Observe que neste módulo cinco, e, depois, o уш Espera aí que ele volta, viu, gente? Espera aí que ele volta, viu, gente? Espera aí que ele volta, viu, gente? O objetivo, as referências teóricas que apoiam a construção de seu trabalho, a metodologia adotada, os resultados e as conclusões. No resumo, não existe parágrafo. É um único bloco. Deve possuir, no máximo, 250 palavras. No texto, a fonte é Times New Roman e o tamanho da fonte é 12. Neste módulo, temos ainda o desenvolvimento da introdução, em que apresenta a contextualização do texto segundo o tema escolhido, com os objetivos que pretende ser alcançado e a justificativa, dizendo o porquê da escolha do tema. Também neste módulo, é apresentado as conclusões. Aqui, aparecem os resultados de sua pesquisa. É dada aqui a resposta ao problema de pesquisa. Quais foram as limitações? Se foram ou não alcançados os objetivos e dizer o porquê do alcance ou não destes objetivos ou do objetivo. Importante ressaltar que, no momento em que você se utiliza de alguma citação direta de algum autor, é necessária a identificação deste autor, pois, se não ocorrer, está sendo considerado plágio. Então, pessoal, o que eu oriento vocês com relação a essa situação é que vocês pesquisem em sites confiáveis, viu? O Google acadêmico, aí é uma opção bastante vantajosa de pesquisa. Utilizar a biblioteca virtual da universidade, como diz ela aí, o plágio aí é crime, ele reprova, né? E, se caso for comprovado, a nota é zero. Então, conversem, né? Se organizem aí com relação a essa situação, para vocês aí não terem nenhum tipo de problema com relação a essa situação, né? Então, fica aí evidenciado para vocês que o que tem de acréscimo nesse paper para vocês é a elaboração do resumo, né? Da introdução e da conclusão que vai estar organizado lá na trilha de vocês, dentro do paper, né? Dentro da diretriz que está lá, você consegue visualizar o que você vai ter que fazer. Antes de mostrar uma socialização para vocês, deixa eu ver aqui a unidade 1, né? Isso aqui é a apresentação. Tem uma parte aqui que eu achei interessante também. Aqui é mostrando no Google Acadêmico, né? O que é que foi cobrado no módulo 2? Citação direta curta, né? Citação direta, citação indireta, as referências aí de acordo com as normas, né? Da qual você já fizeram os trabalhos anteriores. O que é que foi cobrado no módulo 3? Aplicação e prática, então, são os requisitos do módulo 2, mais o foco das atividades específicas do curso. Vocês apresentaram grafo, tabela ou imagem, né? Que vocês vão apresentar agora de novo. Aí vocês escreveram o objetivo do trabalho, contextualizou o conteúdo, né? Fundamentação teórica com, no mínimo, cinco parágrafos. A ligação com a teoria, com a prática, né? E a conclusão aí que aconteceu junto com a socialização que abordou aí o tema e contribuiu o conhecimento de vocês. No módulo 4, a gente fez aí o 2 e o 3, né? Atendendo os requisitos do 2 e o 3. Aí apresentou a fundamentação paróloga, a linha teórica com, no mínimo, dez parágrafos, né? Então, já aumentou, já dobrou, né? Entre, articulando aí entre si e com as citações solicitadas, né? Nos módulos anteriores. Então, a gente faz a citação na fundamentação teórica. Três citações de livros, duas citações de periódico, né? E a metodologia que foi utilizada aí para a pesquisa sua. Isso foi lá no módulo 4. E agora a gente tem aqui, né? Os dois modelos, né? Baixa aqui o modelo do Paper e o Word. Seu trabalho tem que ser postado aí na mesma configuração, né? Então, tá aqui o modelo. E tem o livro de metodologia, caso alguém não queira fazer um cursinho, né? Lá, gratuito, você faz aí o livro da metodologia. Dando continuidade. Já sabe onde é que pega, né? Ali o trabalho de vocês. Agora vem. O que vai ser cobrado aqui no módulo 5? O módulo 2, 3 e 4, que você já conhece. E o que vai mudar? Realização do resumo, desenvolver a introdução e descrever as conclusões. A avaliação aqui, eu já falei como é que vai ser. Não precisa. O que a gente tem que fazer para construir o resumo? Tem que descrever aí um parágrafo. O resumo é um parágrafo. Ele tem que ter no máximo 250 palavras, né? Então, é aproximadamente 15 linhas sem recuo na primeira linha, né? Usar o espaçamento simples, justificado, 12 itálico. O resumo tem que apresentar o objetivo geral, né? Então, você vai focar no objetivo geral da disciplina. Os materiais, as aplicações utilizadas, né? Os resultados e as conclusões. Que vai dando ali uma sequência coerente, né? Ali de frases concisas, né? E não ali de uma frase somente. Então, o resumo aí, ele deve descrever, né? Ele tem que possibilitar aí que o leitor compreenda as ideias principais do seu texto. Então, você desenvolve ali depois a sua introdução. A introdução é o início, né? É o efeito de introduzir. Então, ele vai apresentar o resumo ao leitor, o tema que vai ser desenvolvido, né? E a forma como será apresentado ali no longo do seu trabalho. Então, aqui está dando as orientações também. É uma visão mais globalizada, mais contextualizada ali, né? Do que você está indo fazer. E aí vem a conclusão, que é a parte final, né? Onde você vai ter ali uma oportunidade, né? Um objetivo de destacar as conclusões daquilo tudo que você estudou. Qual foi o ponto que você chegou ao discutir sobre isso. É um artigo, né? Acaba sendo aí um artigo. Só que nos moldes aí do paper que você está indo criar, né? Do paper que você está indo fazer. A unidade 3 seria aqui a apresentação do seminário final, né? No caso de vocês é o Flex. Então, um acadêmico posta, né? Seguindo as orientações, tudo certinho. Um integrante coloca. E ele vai incluir aí os outros membros da equipe até a data final do cronograma. E aí a avaliação, a validação e a socialização será feita pela tutoria aí. Então, a socialização, ela será organizada por mim mediante a apresentação dos slides. Que é muito importante, a gente teve problema com isso no semestre passado. Tem que pegar os slides da universidade. E aqui está ele. Que é onde você vai preencher aí todos os seus dúvidos. O seu resumo, né? O seu resumo lá do seu trabalho. De acordo com o que cada um está pedindo ali. E nós vamos direto aqui, ó, no módulo 5. Que é o módulo onde a gente está para a gente poder socializar. E aí a gente finaliza. Gente, tudo que eu falei com vocês aqui, vocês já fizeram. A única coisa que vocês ainda não fizeram é o resumo, é a introdução e é a conclusão. Pronto. A conclusão é mais fácil, porque é o final do trabalho. O resumo e a introdução também não é difícil. Se você já tem um tema, busque agora um título e desenvolva esse tema aqui. Eu queria mostrar para vocês, mas eu não estou encontrando aqui na trilha. É um videozinho... Aqui, ó. Ah! Não, mas não é. Esse é um videozinho que fala aqui exatamente desse bloco que vocês estão indo apresentar. Deixa eu ver se ele está aqui. Dos países que... É importante que vocês entendam, né? Essa prática interdisciplinar aqui, gente, ela tem a função de estabelecer essas relações entre a língua inglesa e outras áreas de conhecimento, reconhecer a questão da variedade linguística, os diferentes registros da língua inglesa. A gente precisa revisar esses conceitos, né? Entender esses conceitos, para a gente poder ir para a sala de aula vendo isso e praticando isso também. Deixa eu ver se eu vou achar esse vídeo aqui para vocês. Deixa eu ver se ele vai estar aqui. E... São dos países, né? Da cultura dos países. Qual é o índice aí dos países que tratam o inglês como primeira língua? Aqui, achei. Aqui, ó. Tem esse link, eu vou tentar colocar ele lá no grupo de vocês. Que ele traz aqui para a gente, né? Aqui, ó. O Pepe nosso, ele tem tudo a ver com esse tema, né? Dos países aí que está fazendo. Hein, Lídia? Sobre o curso, eu acho que é só um diploma que ele está cobrando, né? Não para você fazer o curso, acho que continua grátis. Não é só o diploma para a emissão do diploma, não. Do certificado, melhor dizendo. Mas, enfim. Olha, conheça os países que falam o inglês como segunda língua. Então, tem um textozinho bem bacana, né? Aqui para vocês. Quais são os países que têm o inglês como língua oficial? Os seis países onde a maior parte da população fala inglês são Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália, Irlanda e Nova Zelândia. E aí vem outras informações bem bacanas também para a construção do trabalho de vocês. Países que têm inglês como segunda língua. E aqui a gente vê aqui, ó, 14 países que têm como segunda língua oficial. A influência da língua inglesa no Brasil. Temos aqui um texto bastante aprofundado. A importância do inglês como segunda língua. O inglês aí é o terceiro principal língua nativa no mundo, conta mais de 80 destinos, né? fluentes aí nesse idioma. E aí vai vindo as informações, né? Esse link, ele está lá. Está lá também na trilha, mas eu vou copiar para poder colar ali para vocês para poder fazer. Então, vocês já sabem onde que pega, né? Vocês já sabem onde que tem que pegar o modelinho. Vai lá na unidade 1, né? Lá na unidade 1. Você vai ter todo o acesso mostrando para vocês dos requisitos dos módulos anteriores que eu estou mostrando. E aqui na unidade 1 já está o modelo do B. E aí agora é só praticar. O que é que vai vir de novo? Está na unidade 2. Que é o que a gente vai fazer. O resumo, a introdução e a conclusão. E na unidade 3 está falando aí da socialização a qual a gente já sabe que precisamos fazer aí entre 2 e 3. Então, quando eu colocar o formulário Google lá para vocês vocês lembrem, né? De que um só da equipe preencha, viu? Para que eu possa colocar lá. Ele vai ser atualizado sempre que aparecer algum aluno para estar encaixando nessa equipe e a gente manda para a coordenação do curso para evitar qualquer tipo de problema. Eu digo isso para vocês e deixo isso muito bem explicado é porque é assim. Quando chega no final do curso teve um aluno a nossa no período semestre passado. mesmo que eu tive uma pena mas eu não podia resolver nada. Ela fez o trabalho dela colocou em produção acadêmica e não socializou. Sozinha. Não fez nada. Qual foi a nota dela? Abaixo da média. Está repetindo a disciplina. Então, gente, esses vacilos a gente não pode ter. Então, vamos embora seguir o que está mandando seguir para não ter esse tipo de problema. Professor, mas tem um jeito da gente fazer a socialização sozinho? Tem. Estou falando que não há possibilidade completa de não. Só que não é um caminho que vocês vão querer fazer. Quando os alunos perdem a prática interdisciplinar é ofertado pela segunda vez, né? Já pago também para você poder fazer. Tudo nos modos normais em equipe. Quando é a terceira vez aí ele vai para uma turma mista que é uma turma de sábado nessa turma mista que é uma turma de sábado torna a abrir o paper para a pessoa poder fazer. Só que já não tem orientação do tutor. O trabalho é corrigido diretamente pela universidade. A socialização são duas perguntas que abrem na plataforma para poder fazer. Então, eu tenho turmas desse jeito, alunos desse jeito que fazem isso. É melhor? Não sei se é melhor. Aí, nesse caso, você vai poder fazer sozinho. Só que eu acho que um trabalho que é realizado em equipe é um trabalho diferenciado, né? É um trabalho aí que pode ser organizado da melhor forma possível. Minha equipe é de cinco. Tem dois que não fazem nada. Exclua os dois. Fique com três pessoas. Não justifica as pessoas ficarem em cima dos outros para poder fazer as coisas, não. Elas têm que fazer, sim. Elas têm que participar, sim. A socialização, eu posso chegar no dia, eu trabalho, Alex. Aí, a minha equipe, ó, tem dois que conseguem entrar. Então, vocês vão fazer a gravação da socialização com cinco membros, ou com os três, ou com os quatro membros, e um vai passar a socialização no dia da socialização. Mas aí tem que estar passando os slides, né? Tem que estar todo mundo falando. É passar para todo mundo ver. Outra coisa, gente, eu vou mostrar para vocês aqui uma socialização de uma equipe. Não passe do tempo, que é o tempo estipulado. Terão mais de 20 equipes apresentando. Uma socialização dessa, ela não precisa passar de cinco minutos. Olha aqui, ó. No próprio Ava de Vocês, assista com os acadêmicos o vídeo sobre as demandas desse módulo, né? Aqui a apresentação. Deixa eu ver se é essa daqui. As demandas a gente já viu, né? A socialização. Olha aqui, a socialização de uma equipe. Olha o tempo que a equipe gasta. Quatro minutos e quarenta e nove. Este é o trabalho de socialização da disciplina Cultura dos Países que Falam a Língua Inglesa. Meu nome é Daniela Grabowski e eu sou estudante do curso de Licenciatura Letras e Inglês pelo Polo da UniaSelvi no quinto semestre. A missão da UniaSelvi é ser a melhor solução de educação para a construção da nossa história. A visão é servir a liga no onde atua, referência de ensino para a melhoria da vida dos nossos alunos com rentabilidade de conhecimento para todos os públicos. Os valores são ética e respeito. Respeitar as regras sempre com transparência e respeito é a base do relacionamento com os alunos, funcionários e parceiros. Valorização do conhecimento não basta saber, é preciso saber fazer. Valorizamos o conhecimento como forma de inspirar e apostar. Para ensinar e contribuir para o crescimento dos alunos. Atitude de dono, pensamos e agimos como donos do negócio. simplicidade e colaboração. Trabalhamos juntos como um time com diálogo aberto e direto, foco em resultado e meritocracia. Nossa equipe cresce por mérito através de superação de metas e dedicação de cada um. Cultura dos países que falam a língua inglesa. O presente trabalho tem por objetivo analisar a cultura dos povos que falam a língua inglesa, um pouco de sua história e importância e associar isso com o ensino-aprendizagem da língua inglesa. O conteúdo foi inspirado no livro da Unicel de Aspectos Culturais da Língua Inglesa, elaborado pela professora Karina Gebien Albrecht e artigos científicos. As palavras-chave são ensino-aprendizagem, cultura, língua inglesa. Como afirma Siqueira, é público e notório que o inglês é o idioma principal da sociedade contemporânea. A língua inglesa possui uma rica variedade cultural e é considerada linguagem mundial. O objetivo desse trabalho é apresentar a cultura dos países que falam a língua inglesa, especificando o que é cultura e responder a seguinte questão. Como aplicar esse conhecimento de conhecer as culturas dos países que falam a língua inglesa ao dar aulas de inglês? De acordo com o dicionário informal online, cultura é definida como o conjunto de manifestações artísticas e sociais, linguísticas e comportamentais de um povo ou civilização. Portanto, fazem parte da cultura de um povo as seguintes atividades e manifestações. Música, teatro, rituais religiosos, língua falada e escrita, mitos, hábitos alimentares, danças, arquitetura, invenções, pensamentos, formas de organização social e etc. Segundo Albrecht, depois de tantas conquistas históricas com relação à língua inglesa, não somente de invasões de terra, mas também de certa forma de vocabulário e influências linguísticas profundas, uma marca histórica na história da geopolítica da língua é sem dúvida a Segunda Guerra Mundial. Para Lima, considerando que o inglês é a língua materna falada de vários países, portanto de várias culturas diferentes, falada e estudada em diversos contextos por não nativos, surge de fato a pergunta que cultura ensinar? A metodologia utilizada para esse trabalho foi uma pesquisa qualitativa e visou responder à questão como aplicar esse conhecimento ao dar aulas de inglês. Esse estudo foi desenvolvido com base nos livros da UniaSelv, Aspectos Culturais da Língua Inglesa elaborado pela professora Karine G. B. em Albrecht e utilizando também os periódicos devidamente referenciados. Os resultados e discussões encontrados foram que evidenciam que o inglês é a linguagem mundial e sua influência ao redor do mundo é notória. A diversidade e até mesmo a quantidade de países que falam a língua inglesa demonstram que é impossível criar um estereótipo geral e que cada país por ter suas características políticas, sociais e econômicas únicas deve ser um objeto de estudo isolado. Concluindo, o professor exerce um papel fundamental na educação e na formação do caráter de um indivíduo, por isso é necessário que sua formação seja sólida com base em um conhecimento comprovado para somente então ele transmitir isso ao aluno. Se existe uma diversidade cultural tão grande ao analisarmos uma região de um estado de um país para outra, analisar isso em uma escala global só dá ênfase que cada país deve ser um objeto de estudo isolado. Concluindo, esse estudo responde a questão de como aplicar esse conhecimento em sala de aula, ou seja, como trazer a cultura de um país para dentro de sala de aula e é demonstrando que somente a partir do conhecimento amplo da cultura de um país para que não haja estereótipos. Olha aí o modelinho da socialização para vocês. O que essa moça pecou? Não apareceu o rosto dela, não tem o rosto dela e aqui deixa até essa orientação. Há sim ajustes a serem realizados, pois são aprendizes ainda, mas é interessante visualizar. Então, aqui ela pecou nessa questão de não ter aparecido o rosto, era uma apresentação há um tempo atrás, não dá para poder saber de quando foi feita essa apresentação, mas dá para a gente poder visualizar e ter uma ideia do que está sendo cobrado, do que foi cobrado dela durante esse período, durante esse processo dela de trabalho. Pessoal, então vamos lá. Tem alguma situação? vocês entenderam, já sabem onde estão as coisas aí, como é que é? Alguém quer colocar alguma coisa? Este é o momento, né? Porque depois ficará lá somente aí vocês para a realização do trabalho. O template está aqui, ó. Peguei ele lá também para mostrar para vocês. O tema, né? O tema é uma coisa, título é outra. Nós já temos o tema, agora você vai fazer o título. Aqui já está a apresentação todinha, resultados, discussões. e pronto. Aí, ó. Dessa vez, o slide não pediu link de gravação. Eu estou passando aqui agora, ó, o slide de vocês, o que ele está pedindo e não pede link de gravação. E finaliza. projeto de ensino não entra nesse semestre, né? E nós estamos falando exclusivamente do paper, que é prática interdisciplinar. Na época certa, vocês vão ser orientados, né? Pessoal, então, não tem perguntas. Entenderam, então, que vai ter um formulário do Google para vocês poderem preencher com o nome da equipe. Está tudo em paz, então, tudo certinho. É isso? É isso? Então, ótimo, gente. Com relação ao curso, se, porventura, vocês não encontrarem lá, ou se tiver pago, vai no YouTube, pega os trabalhos de vocês dos semestres anteriores e vai linkando, né? Vai construindo o trabalho de vocês para esse semestre. porém, gente, última orientação, faça isso mais breve, não deixe para fazer na última hora, não, porque eu vou ressaltar para vocês. São 109 alunos para poder fazer a socialização do estágio e logo que terminar a socialização do estágio, nós temos mais 109 dividido aí para 5, 4, 3 para fazer a socialização do peito. Dezembro será puxadíssimo. E aí, vocês já sabem, né? Terminou, fecha o diário, a nota aparece. E aí, vem os paraquedistas que a gente não vai poder resolver a vida. Fora a turma de vocês, ainda tem a turma de filosofia, a turma de sociologia e a turma de tradução. Então, vamos embora ser bem cautelosos, bem tranquilos em entender que hoje é dia 28 do 8 e tem o mês de setembro todinho, o mês de outubro todinho e o mês de novembro todinho para vocês fazerem aí o peito de vocês e apresentar dia 4 do 12. E aí, finalizamos também a apresentação do estágio, tá bom? Sendo isso, então, foi feita aí a apresentação das etapas 1, 2, 3 e 4 do peito da turma de vocês. E aí, eu vou estar disponível para vocês, claro, no WhatsApp, para a gente poder estar conversando, estar organizando aí o que vier, o que aparecer aí depois de surpresa para a gente poder estar organizando. Grande abraço para vocês, boa noite, bons estudos. Se precisar de mim, pode me chamar no WhatsApp para a gente poder tentar resolver as coisas. para a gente poder fazer as coisas. E aí,